Ele é bom que eu precisava vencer Caraca, mas eu acho que ele já vai recuperar O cara pegou fogo, subiu o cara no fogo Tá bom que ele pegou o fogo Tá bom que ele pegou o fogo Partiu o pescoço, nossa senhora Show de bola Passei pelo chefão aí Ainda estamos a mercer deles Não aceitarei um cavaleiro da legião pedra negra Ser derrotado por um mercenário comum Por que você está com uma autoridade, Arne? Por que você está com uma autoridade? Eu não Show de bola É porque eu estava mirando nele Ajoelhe-se Pelo valor em batalha Pela honra em serviço Eu, Holden Cross, te promovo Levante-se Cavaleiro da legião pedra negra Não, cara Não era um nada Agora ele está trampando Para a legião pedra negra Não há mais nada aqui Vamos Foi assim Que eu entrei para a legião pedra negra Ah, aqui a história de como ele entrou para a legião pedra negra Legal Sim Em Que eu entrei Que eu entrei E